Ao vivo com a repórter Gorete Santos, mostrar a finalização da obra da Avenida Raul Lopes depois de 15 dias, a empresa Águas de Teresina conseguiu finalizar esses reparos na rede de esgoto que provocou uma cratera na Raul Lopes, era o prazo inicial de 20 dias, Gorete, mas a via já está liberada. Bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos exatamente. Foram 15 dias, na verdade, você observa, portanto, aí o trânsito normal, né? Normal, em função do dia 24, já bem com cara do dia 25, muita tranquilidade aqui na Raul Lopes, não parece uma segunda-feira, mas enfim, a pista no sentido norte-sul está completamente desobstruída. Foram 15 dias, você mencionou que a previsão era de 20, eles trabalharam 24 horas todos os dias, as equipes da Águas de Teresina trabalhando, portanto, durante a madrugada também para poder entregar mais rapidamente a pista aqui da Raul Lopes. Foram 15 dias, nesse espaço de tempo, foram trocados cerca de 400 metros da rede de esgoto. Segundo a concessionária, o problema aqui foi provocado, tanto por a erosão do asfalto, que acabou cedendo, como também o desgaste na própria rede de esgoto. Segundo a Águas de Teresina, houve, inclusive, uma ligação feita de forma irregular, o que acabou provocando uma sobrecarga na rede de esgoto e culminando com o problema que a gente verificou no início deste mês. Não foi a primeira vez, na verdade, né, Nádia? Ano passado a gente viveu algo parecido aqui, mas aí, portanto, dessa vez, os 400 metros foram substituídos e a gente espera que isso não se repita. Pista liberada aqui na Avenida Raul Lopes. Nádia? É certo, Gorete, que bom, né? Hoje é um dia ainda de muitas compras, daqui a pouco a gente já vai falar aqui o que abre e fecha nesta véspera de Natal. E aí, tanto em frente ao Shopping Riverside, tem também o Centro Comercial ao lado, tem o Shopping Teresina também ao lado. E o trânsito, como eu dizia agora há pouco, ficou bem conturbado aí nos últimos dias em função dessa interdição. Hoje a pista já liberada. Muito obrigada, Gorete Santos. Liberada também o trecho, liberado também o trecho da Avenida Maranhão também, que se rompeu na semana passada, na sexta-feira. A empresa Águas de Teresina já anunciava a conclusão dos reparos e, portanto, também a liberação de quem passa ali pela Avenida Maranhão, próximo à ponte metálica ali entre o centro-norte de Teresina.